Música 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 Gliton, vemos que hoy hay muchos de los magozis para escuchar el primer juego de Brasil en el Mundial. Es una fecha de fecha, es una fecha de fecha, es un agón, es el Mundial. El mundo me gusta este fecha. Están aquí y ven tu pesca, y los carefules, acaban bien, también todo está. Este es muy bueno. El especialista de French, Carlos Dunga, un hombre que acabó en la que ha empezado el Mundial del 94 del año en la Alemania, ahora es el especialista de la squadra. Es como si, después de los beckenbauer, se serà el segundo en la historia del Mundial que ha hecho el primer equipo, E também como jogador, como jogador e como jogador. Isso vai fazer os Brazilians ainda mais saudáveis. Eu espero que isso seja um jogador. Ele é um jogador que oferece muito para o Brasil. Ele é um jogador que tenta mudar o jogador de Brazilians. E o que faz isso, existe uma equipe do mundo. O mundo faz uma jogadora que é para ver um jogador, com tríplas, com os jogadores. Como vocês sabem, o jogador tem um jogador. Não é possível, então. O Dunga é um jogador que vê essa coisa. que tenta passar essa filosofia da Brasileira. A Brasileira, o Mudeale, tem um grande desafio, como o Andriano, o Ronaldo que tem um grande e um pouco, o Ronaldinho, mas também o Alejandro de Milan. Será que esses nomes vão enviar os nomes da Brasileira? Os nomes vão enviar os nomes da Brasileira, mas eu acredito que uma companhia de Brasileira não pode enviar os nomes da Brasileira, porque existem muitos talentos, muitos produtores, que podem equilibrar o gênero. Um dos nomes da Brasileira, que tem o Mudeale, e também que está na Europa. É um dos domes da Brasileira, o Zilberto Silva, que é a sua melhoria a Arquivo de LSA. É uma grande aquática para o Brasileira, e também para o Pleno da Brasileira. Cualmente, durante o primeiro ano, o que você teve a criação dos homens da Brasileira, mas os outros dos homens da Brasileira, qual é a experiência que você teve a criação? Primeiro, ele é um homem como um homem, não há dúvidas, ele é um empreendedor, ele é um empreendedor, ele é um empreendedor, ele é um empreendedor e ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor para mim, que eu venho com um homem, ele é um empreendedor e ele é um empreendedor que gente gosta de ouvir. Ele é um empreendedor, ele não bate a ideia dessa horno que ele é um empreendedor. Você já ouviu o teu telefone? Você ouviu o teu telefone? Não, eu não ouviu o telefone. Estou muito preparado agora. Você é um pouco mais difícil, hein? Entra, eu estou aqui agora. Eu quero desculpar. 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 E para o resto dos brasileiros que vivem na Alemanha. E a sua felicidade para a LSA. Entra, eu espero que tudo seja bem. É a equipe de todos. E se tudo estiver bem. os brasileiros que estão aqui na região, vão se agradecer. Obrigado.